Doutor Glitz, podemos? Vamos lá. Então está ótimo. Então, jurados, conforme sinalizado, o Ministério Público tem o prazo total à disposição de duas horas e meia. Eu só vou, na verdade, antes de abrir aqui o prazo, só acho que posicionar ali, Ramos. Acho que a bancada só, né? Voltamos. Então agora sim, jurados, conforme sinalizado, o Ministério Público tem o prazo total à disposição de duas horas e meia. Doutor Glitz, o seu prazo inicia agora, o senhor tem a palavra. Fique à vontade. Obrigado, excelência. Inicio, então, dando boa tarde a todos, a todas, os presentes. Peço desculpas, vou ter que ficar de costas aqui um pouco por causa do microfone. Mas eu inicio dando as saudações aqui ao nosso magistrado que preside a sessão hoje, doutor Tiago. Como o doutor Tiago mencionou, primeira vez que atuamos juntos no plenário do Tribunal do Júri, né? E pra mim, doutor, apesar de pouco tempo, quase dois meses que nós estamos atuando aqui no Tribunal do Júri de Curitiba, é uma enorme oportunidade participar do julgamento presidido por vossa excelência. Sempre digo, disse isso pro doutor Daniel, há um mês atrás, repito aqui pro senhor, né? Mais de 20 anos de carreira, a gente sempre tem um pouco a aprender, sempre pode aprender mais. E com vossa excelência, nesse pouco tempo já aprendi, tenho certeza que vou aprender muito mais. Mas o principal, doutor, é a tranquilidade que a sua condição, a forma como o senhor atua, sua objetividade, sua seriedade, seu profissionalismo, propiciem um ambiente muito seguro pra que o resultado final seja o resultado mais justo pra todos aqui presentes, inclusive para os réus, para os familiares da vítima. E, principalmente, quem mais sai ganhando com isso é a justiça e é o corpo de jurados, o conselho de sentença. Então, essa extensa saudação nesse nosso primeiro júri, acho que está plenamente justificada, considerando essa sua história já aqui no Júri de Curitiba, excelência. Agradeço, doutor. Obrigado. Agradeço. Eu queria também saudar os servidores, né? Que estão aqui nos auxiliando hoje. Muito obrigado, né? É desgastante, a gente passa o dia aqui, se não fosse vocês, a gente não conseguiria desempenhar as nossas funções. Então, minhas saudações, o meu muito obrigado, muito bom sempre contar com o trabalho de vocês aqui, fundamental pra que esse julgamento ocorra. Muito obrigado. Os policiais, né? Que fazem a escolta dos réus e a segurança de todos nós aqui. Eu também sempre gosto de enfatizar o respeito pela instituição da Polícia Militar, o orgulho que nós temos no Paraná pela nossa Polícia Militar, sem sombra de dúvidas, uma das melhores polícias ostensivas do país, exemplo pra todas as demais polícias e que hoje nos garantem a segurança e a tranquilidade desse julgamento. Então, fica aqui as minhas saudações também aos policiais militares e à instituição da Polícia Militar. Eu, Medirio e Geopúblico, agradeço a presença dos familiares aqui, eventualmente presentes, e faço hoje uma saudação especial aqui para os alunos do curso de pós-graduação da Fundação Escola do Ministério Público, que vieram hoje acompanhar esse julgamento e estão tendo a oportunidade de presenciar aquilo que a gente estuda e discute em sala de aula. Então, saudação especial para vocês, bem como para os familiares e para os presentes aqui hoje. Eu saúdo também a defesa, a doutora Adir. Uma satisfação, doutor, pela primeira vez também compartilhar o plenário do júri com vossa excelência. Tenho certeza que, assim como fiz as referências do doutor Tiago, faço a vossa excelência. Nós conversamos com os colegas para saber como é que vai ser, como é que nós devemos nos preparar em relação a esse momento. E as referências da vossa excelência são sempre muito positivas. Então, tenho certeza que essa sua história hoje também vai garantir para nós um debate de alto nível, para que a melhor decisão seja tomada, afinal, pelo jurado. Saúdo o Ricardo, o Eduardo, réus aqui presentes. Peço licença, entretanto, para no final dessa introdução, dessa saudação, saudar especialmente os nossos sete jurados, o nosso conselho de sentença. Vocês hoje exercem um direito fundamental de todo cidadão brasileiro, previsto na nossa Constituição da República, que é o de decidir um caso penal doloso contra a vida aqui no Tribunal do Júri. Gosto de destacar isso porque sei que é penoso. Sei que passar o dia, às vezes, aqui no Tribunal do Júri é custoso. Vossas excelências deixam o trabalho, deixam seus afazeres familiares, mas exercem diretamente a democracia. Em nome hoje da sociedade curitibana, vão dar a resposta a um homicídio consumado e a um homicídio tentado. Crimes esses que atentam contra aquele que é o mais valioso bem que nós, quantos seres humanos, temos, que é a vida. E nada mais correto do ponto de vista da decisão do Constituinte de trazer para o próprio cidadão a decisão sobre aqueles crimes que são os mais graves previstos no nosso Código Penal, os crimes de homicídio. Então, agradeço, saúdo vossas excelências de forma muito especial e que vossas excelências possam ter a serenidade e a tranquilidade de fazer justiça aqui nessa tarde no julgamento desses dois crimes, um homicídio consumado e um homicídio tentado. E, por fim, faço uma saudação, não sei, não vejo mais no plenário aqui familiares da vítima, não sei se temos familiares aqui das vítimas presentes, mas faço uma saudação toda especial, sim, às famílias das vítimas. Acho que é passada a hora de nós termos um olhar do sistema de justiça criminal, não falo só do processo penal, mas do sistema como um todo, e aí eu incluo advocacia, judiciário, Ministério Público, polícia para as vítimas de crimes. É por isso que nós precisamos, ao julgar fatos como esses, é avaliar objetivamente a responsabilidade dos acusados, de acordo com as provas que nós já vamos começar a conversar a respeito aqui. Mas nós não podemos esquecer das vítimas. As vítimas também têm direitos. As vítimas, muitas vezes, como nós vimos aqui hoje, não podem se sentar aqui e dar a sua versão daquilo que realmente aconteceu, como os réus hoje tiveram e os acusados normalmente têm. Elas foram caladas. E é por isso que eu faço questão, fiz questão e sempre farei, de resgatar a memória da vítima na sessão de julgamento do tribunal do júri. É dever do Ministério Público fazer, cumprir com esse papel. E é um direito dos senhores receberem essas informações, para que possam julgar na sua plenitude o caso penal, com olhar para as provas, com olhar para os réus, mas também com olhar para as vítimas e para os seus familiares. E faço isso hoje, enquanto representante do Ministério Público do Estado do Paraná, promotor de justiça titular da sexta promotoria dos crimes dolosos contra a vida aqui do Curitiba, com uma enorme responsabilidade. A responsabilidade de que nós, membros do Ministério Público, temos ao carregar sobre os nossos ombros aqui, no processo penal, especificamente no tribunal do júri, o dever de agirmos de acordo com a nossa consciência e as leis. E dentro desse dever, o nosso compromisso sempre será e deve ser, desde o dia que nós tomamos posse, enquanto membros do Ministério Público, eu tenho mais de 20 anos de carreira no Ministério Público do Paraná, eu decumpri as leis e as constituições da República e do Estado do Paraná. E nessa missão, senhoras juradas, senhores jurados, o Ministério Público funciona como uma instituição de garantias. Para usar as palavras de um justo filósofo italiano chamado Luigi Ferragioli. O Ministério Público é, acima de tudo, uma instituição de garantia. E o que eu quero dizer com isso? Garantia dos réus, garantia das vítimas, nesse momento, e dentro do sistema de justiça criminal e do processo penal. Porque o Ministério Público tem o dever de chegar aqui. Num caso em que, por exemplo, avaliando as provas, conclua pela inocência do acusado de sustentar perante vossas excelências a absolvição. Já fiz isso várias vezes na minha carreira, de cabeça erguida. E continuarei fazendo isso. Daí a instituição de garantia. Instituição de garantia para eles também, para o Ricardo e para o Eduardo. Mas instituição de garantia também das vítimas. É essa instituição de garantia que vem aqui hoje falar com os senhores, não como um órgão acusador, mas como uma instituição que, em nome da sociedade, hoje, excelências, tem o dever de pedir a condenação do Eduardo e do Ricardo. Vossas excelências acompanharam a instrução em plenário. Já tiveram um primeiro contato com aquilo que foi produzido de prova na investigação, na instrução do processo, e agora aqui em plenário. conhecem mais ou menos, conhecem o enredo dessa história, e o que desse enredo resta esclarecer ainda aos senhores. E esse será o papel do Ministério Público. Esse será o nosso papel, trazer para vossas excelências a completude dessas provas, para que, junto com o que os senhores presenciaram aqui em plenário, vossas excelências possam fazer justiça. E na visão do Ministério Público, a única justiça hoje é a condenação de Ricardo e Eduardo pelo homicídio consumado de Wesley e pela tentativa de homicídio praticada contra o Wagner. Ambos negam, vossas excelências viram, dizem que não foram eles. Mas, nesse caso, são tantas as provas e as coincidências que a confissão aqui, ou as confissões aqui, elas quase que seriam inúteis. Não há necessidade de nenhuma confissão num processo com tantas provas. Provas que colocam os dois exatamente no local onde o homicídio de Wesley aconteceu e a tentativa de homicídio contra o Wagner aconteceu na noite do dia 17 de outubro de 2021. Para começar a contar um pouco essa história, a vossas excelências, eu vou pedir a gentileza de assistirmos um vídeo juntado nos autos do movimento 438.3, Esse vídeo, que consta do processo, foi juntado pelo Ministério Público no processo, ele é o vídeo de um programa chamado Balanço Geral. Essa é a gravação ao vivo de uma reportagem no momento em que o corpo do Wesley foi encontrado na manhã do dia 18 de outubro de 2021. Então, peço a vossas excelências que assistam esse vídeo. Ele tem cerca de sete minutos, mas é muito importante para que a gente possa começar a conversar sobre as provas desse caso. Doutor, questão de ordem aqui, tem uma senhora chorando de fora? No microfone, só por favor, doutor Adirson. Doutor, eu peço só que o senhor liga o microfone para fazer o registro, a gente não consegue daí depois... É que tem uma senhora, uma pessoa que fora chorando em brandos aqui, eu, sinceramente, eu acho extremamente influenciável uma situação dessa. Eu gostaria que, se a pessoa está com problema de... Eu entendo o problema emocional da pessoa, mas não é o momento, né, doutor? Nós estamos aqui buscando a verdade. Agora, mexer com o sentimental dos jurados, eu acho absurdo, doutor. Desculpa, né? Com respeito ao doutor Promotor também, mas a pessoa está... Eu acabei de ouvir aqui, provavelmente todo mundo ouviu aqui. Desculpa, doutor, a minha colocação, mas faz parte da defesa. Não posso deixar que isso ocorra aqui. Doutor Glitz, se o senhor quisesse manifestar a respeito do que foi dito pela defesa, senão eu posso ir pronto também. Não, excelência. Eu nem ouvi, na verdade, para ser bem sincero. Eu estava prestando atenção aqui no problema técnico que a gente está tentando resolver. Está ótimo. Na verdade, doutor Adir, é claro que a plateia no tribunal do júri se limita a assistir, acompanhar o julgamento. Só que tem algumas situações que realmente fogem um pouco do controle do juiz-presidente. Eu vou só concluir o... É lá fora, doutor, não é aqui dentro. Foi lá fora, até a moça correu lá para ver o que estava acontecendo. Quer dizer que você vai ficar... Desculpa, eu entendo a situação da mãe, não sei quem está chorando lá fora, mas desculpa, mas não é o momento. Nós estamos aqui buscando a verdade. Não é questão... Se for assim, todo mundo que vier aqui e ficar alguém chorando lá vai ser condenado. Não é feita a justiça, né, doutor? Nós estamos aqui buscando a justiça, a verdade. Esse é o objetivo nosso. Nós somos profissionais, infelizmente, né, doutor? Doutor Adir, retomando o que eu dizia, né? Não, não há problema. Então, reitero, para eu suspender, acho que o tempo, que já tomou alguns minutos do tempo do Ministério Público, é claro que a participação, entre aspas, da plateia, é pura e simplesmente aqui acompanhar o julgamento, assistir. E toda vez que tem alguma intervenção que de alguma maneira possa influenciar, enfim, interferir aqui no bom andamento dos trabalhos, cabe ao juiz-presidente, sim, adotar a postura que for necessária para coibir que isso aconteça. No caso, eu observei, o promotor de justiça fazia sua exposição para o jurado, sem fazer qualquer menção à plateia. A senhora que o senhor se refere é a dona Andréa, ela foi ouvida aqui, ela é a mãe da vítima Wesley, né? Então, talvez ela tenha se emocionado, mas também já deixou aqui a sala. Se for o caso, a gente dá um paro que for necessário. E também quero crer que, assim, acho que a sua manifestação acabou dando maior visibilidade para aquilo que o senhor não queria, né? Porque talvez os jurados nem tenham percebido e os demais aqui também não. Mas, enfim, eu reitero aqui também, temos um compromisso, eu tenho o compromisso de bem presidir a sessão e é claro que se houver aqui uma intervenção que seja danosa a qualquer parte, eu vou assim atuar. Aí, doutor Glitz, eu devolvo a palavra, então, e também o tempo. Aí o senhor pode prosseguir. Obrigado, obrigado, silêncio. Vamos ver, vamos assistir o vídeo, então? Só está sem áudio, Nicole. Na sequência, nós temos lá na Folhas 4 um exame do cadáver, 5.2 do cadáver. Posição. No início do exame, o cadáver estava coberto por um cobertor de cor cinza. Então, como nós pudemos observar, e há uma fotografia ali, foi assim que foi encontrado o Wesley na manhã do dia 18 de outubro de 2021. E já identificado, né? Porque os familiares estavam atrás dele, inclusive presentes no local dos fatos, como a gente viu no vídeo ali. Na sequência, Wesley, evangelista cândido, a gente vê aqui no laudo a identificação dele. Ainda no laudo, o que eu queria destacar com vossa excelência? Na sequência, 5.2.4. Perinecroscopia. Esse exame de perinecroscopia é um exame superficial que a perícia faz no cadáver, a fim de confirmar a morte da pessoa. Nesse exame, item A ali, instalação do processo de rigidez cadavérica, eu gostaria de destacar o item B. Duas lesões produzidas por arma de fogo. No item B, folhas 4. Eu ainda não cheguei nas fotos, está lá para cima. 5.2.4. Item B. Lesão pérforo contusa, típica daquelas por projétil de arma de fogo, na região das costas. E outra na região da perna esquerda. Aí sim, imagens 4 e 5, que ilustram bem, vocês têm em mãos aí, ilustram bem essas duas feridas. Uma nas costas, na imagem 4, uma ferida de arma de fogo nas costas, que foi essa que matou o Wesley, conforme nós vamos ver depois no laudo de necropsia. Agora bem nítido lá na imagem. E a imagem 5, um tiro na perna. Então essas imagens, elas ilustram bem o que consta ao laudo e que os senhores têm em mãos com vocês. E vai ficar com vocês, para que vocês, se quiserem, possam examiná-lo. Aí, lá na parte mais conclusiva, já do laudo, na última folha, a gente verifica lá. Análise e interpretação dos vestígios. Aí tem ali, item A e item B, na última folha. Item A. O cadáver apresentou duas lesões, compatíveis com aquelas produzidas por instrumento contundente, o qual não foi localizado no instante desta perícia. Ou seja, a arma de fogo não foi localizada, não estava lá no local do crime. Segundo o exame pericial do local de crime. E tem B. O fato de estar com pés limpos parece indicar que a morte não tenha ocorrido no local onde foi realizada a perícia. Aquilo que nós já havíamos constatado durante a instrução em plenário hoje. A vítima foi morta num local e levada até esse local onde ela foi ocultada. Houve uma tentativa de ocultação, conforme nós vimos nas fotografias aqui. Conclusão. Item 7 ali. Evidências de ter ocorrido em outro local esse crime. Uma morte violenta, aparentemente, em decorrência de lesão ou lesões, conforme as escritas no tópico 5.24 de perinocroscopia. A partir desse momento se iniciam efetivamente as atividades de investigação da polícia. E nós pudemos deixar isso muito bem ilustrado com esse vídeo. Por quê? Para que vossas excelências tivessem um contato com o local dos fatos no vídeo e no laudo pericial. E agora, iniciaram-se as investigações. Dois fatos importantíssimos. E como o delegado colocou naquele momento, o homicídio é um crime cuja investigação ela demanda por parte do Estado imediata resolução e ação. Conforme o tempo se passa, mais difícil fica de se elucidar o homicídio. Especialmente a autoria do homicídio. Iniciada, portanto, a investigação, como havia uma vítima hospitalizada, o que fez a autoridade policial? Foi até o local onde essa vítima estava. E ouviu essa vítima, o Wagner. Então há um interrogatório realizado pelo delegado no hospital no dia, no mesmo dia que o corpo foi encontrado, em que ele conversa, interroga, indaga o Wagner sobre o que aconteceu na noite anterior. E esse vídeo eu gostaria de passar para os senhores também. Na sequência, então, no mesmo dia em que o corpo foi encontrado, o delegado interroga no hospital o Wagner. Movimento 1.11, salvo engano. Interrogatório do Wagner no hospital. Peço que prestem o quanto de atenção puderem nesse interrogatório. Por gentileza. Tecnologia não está nossa amiga hoje. Ah, está indo. Obrigado. Hoje é dia 18 de outubro de 2021. Estamos no hospital do Cajuru. Trata-se das declarações da vítima Wagner Alves Domingos de Souza. Em virtude do contexto, ele está sendo ouvido aqui no hospital do Cajuru. Tem vídeo também desse delegado titular que não está aparecendo. Trata-se de procedimento de auto de prisão em flagrante delito em virtude da morte da vítima e ele foi gravado com o vídeo também. E aí estamos no hospital do Cajuru. Trata-se das declarações da vítima Wagner Alves Domingos de Souza. Em virtude... Quer tentar na... Tá. Obrigado. Aí. Trata-se das declarações da vítima Wagner Alves Domingos Domingos de Souza. Em virtude do contexto, ele está sendo ouvido aqui no... Conseguiu? Conseguiu? Hoje é dia 18 de outubro de 2021. Estamos no hospital do Cajuru. Trata-se das declarações da vítima Wagner Alves Domingos de Souza. Em virtude do contexto, ele está sendo ouvido aqui no hospital no Cajuru. Esse ato é presidido pelo delegado Titulívio Barichello, delegado titular da segunda delegacia de homicídios. Trata-se de um procedimento de auto de prisão em flagrante delito. Em virtude da morte da vítima Wesley Cândido. do Cajuru. Senhor Wagner, o senhor foi alvejado por disparos de arma de fogo? Sim. Quantos disparos o senhor foi alvejado? Aonde que o disparo atingiu o senhor? Atingiu na minha boca. Atingiu na sua boca. A respeito, então, dos fatos que vitimaram Wesley Cândido, você conhecia o Wesley Cândido? Conhecia. O que você era dele? Amigo. E como que foi a situação envolvendo a morte dele, a situação anterior e o momento da morte? Bom, porque ele pegou um carro desse ditado de Friseira. Tomou dele. Porque ele tinha roubado um voo da mãe do Wesley. Daí o Wesley quis se vingar e pegou o uno deles. Daí ele estava ameaçando, ameaçando, ameaçando o Wesley se ele não devolvesse o carro ele ia morrer. Daí o Wesley ficou rodando com o carro, rodando com o carro, foi em casa, me pegou e nisso a gente foi para o barulhinho. Nisso que a gente foi para o barulhinho e eles pegaram e me contaram lá e lá. Nisso que eu estava esperando o Piaque desceu lá pegar as drogas. O Wesley estava do meu lado, eu estava no banco do motorista, estava com o carro ligado, encostou o carro do meu lado, assim, do meu lado e o giro do carro estava meio ameaçado, mas não estava tudo ameaçado, meio ameaçado e o meu estava um pouquinho baixo. Nessa hora que eu olhei para o lado, que eu vi o farol, ele já arrancou a arma e atirou. Acertou na minha boca. Quem que atiu é você? O Ricardo. O Ricardo. Uhum. Tá certo. Então, em relação aos fatos, você conhece a vítima Wesley Cândido, você me disse que na data de ontem ele subtraiu um veículo pertencente ao Ricardo, é isso? Sim. E passou a rodar. Que veículo é esse? É um Uno. Um veículo Uno. Qual que é a cor do veículo? Prata. E ele passou a rodar com o veículo. E ele foi ameaçado em virtude disso? Foi. Quem que ameaçava ele? O Ricardo, o Eduardo e o Felipe. E o Felipe. Então, os três ameaçavam. Que tipo de ameaça ele sozinho? Ameaça de morte. Se ele não entregasse o carro, ele ia morrer. Aham. E falavam como que iam matar a vítima? Eles mandavam a vida das armas para o Wesley dando um tiro. Então, o Felipe, o Ricardo e o Eduardo ameaçavam por celular e diziam que iam matar a vítima Wesley caso ela não devolvesse o veículo. Isso. Tá certo. E no momento do fato, onde que ocorreu os disparos contra a vítima Wesley? Lá no Parolim. Enfrenta a biqueira do T? Enfrenta a biqueira do T. Aí parou o veículo e você me disse que dentro do veículo você visualizou o Ricardo, é isso? O Ricardo, o passageiro e o Eduardo, o motorista. E o Eduardo, o motorista. Eu vou te mostrar umas imagens que daria se você reconhece as pessoas que estão aqui como aquelas que praticaram esse ilícito. Vou mostrar aqui as imagens. Número 6, Eduardo Estraldo de Souza Godoy. Eu vou lhe mostrar umas imagens aqui. O Felipe você não conhece, né? Não. E não viu ele. Então eu não vou nem lhe mostrar essa opção. Vou lhe mostrar um outro conjunto de imagens para ver se a pessoa que está aqui estava no momento da ação. Número 5, foi esse que me atirou. número 5, que atirou na vítima e atirou também na vítima que faleceu. Número 5, é Ricardo Estraldo de Souza. Como que eram as ameaças que o Ricardo, o Eduardo e o Felipe faziam à vítima Wesley? era que quisermos devolver esse carro e ele ia somar tiro. E fazia o vídeo com pistola dando tiro. E o Wesley não ficou preocupado com isso? É, a gente já saiu, né? Saiu dali do local de Colombo. Entendeu? Porque ele mora lá também, né? Daí a gente veio pra cá. Como que ele achou vocês ali na biqueira do T? Não sei. Foi uma cura coincidência. Tá certo. Tá certo. E o senhor levou um tiro na boca? Levei o primeiro tiro e ele fugiu. E o senhor acelerou o carro e fugiu? Fugiu. E o senhor fugiu pra onde? Eu fugi esse tiro o Colombo. Aí eu mandei o carro na 116 na frente do restaurante Estrela. E me evadia o mato. Lá atrás do restaurante Estrela tem um rio. Eu pulei dentro do rio. Então eles não me matavam porque eles estavam atrás de mim também. Daí fui nadando a hora que eu olho pra trás que eu paro pra descansar que eu tava nadando eu olho pra trás um monte de celular procurando nas beiras dos mato. Então e além de atirar na sua boca eles foram procurar o senhor pra matar depois? Pra conferir. Tá certo. O senhor quer dizer mais alguma coisa pra essa investigação? Não. Que o senhor possa lembrar? Só isso mesmo, doutor. Então encerramos as declarações de Wagner Alves Domínio. Na sequência vai ser passado pra vossas excelências aqui os autos de reconhecimento que nós vimos nos vídeos. 1.16 1.17 1.15 do processo. Na sequência a polícia ouviu também ouviu também nesse mesmo dia logo na sequência a Kathleen que prestou declarações aqui hoje os senhores já ouviram que a Kathleen que é a esposa do falecido Wesley tem a dizer e ela também reconheceu o Ricardo o Eduardo mas o Wagner o Wagner que estava no local e foi alvejado com um disparo na boca e uma das vítimas aqui prestou esse depoimento logo depois do corpo ser encontrado e naquele dia como nós também vimos aqui depois dos reconhecimentos desse trabalho investigativo rápido da polícia que se não fosse esse trabalho nós não estaríamos aqui hoje com esse trabalho rápido da polícia no dia em que o corpo foi encontrado reconhecidos identificados os autores do homicídio tentado e do homicídio consumado o investigador conforme o investigador de polícia hoje contou para vossas excelências aqui hoje eles conseguiram localizar o Eduardo num carro lá em Colombo e efetuar a prisão em flagrante delito do Eduardo prisão que foi ratificada pela autoridade policial naquele mesmo dia e depois mantida pelo poder judiciário e por que que é importante e eu entrego também eu prometo que eu não vou encher vossas excelências de papel são só alguns que a gente está contribuindo aqui para que vocês tenham esse contato direto com peças importantes do processo com provas do processo e por que que é importante esse despacho ratificador da prisão porque a autoridade policial ela narrou aqui nesse documento que vossas excelências tem em mãos agora os fundamentos daquele daquela prisão em flagrante ou seja as diligências que se iniciaram a partir do momento em que o corpo foi encontrado até a prisão do Eduardo dentre elas a oitiva do Wagner a oitiva da Kathleen e os reconhecimentos e a localização e a prisão do Eduardo que foi então interrogado pela autoridade policial junto com o seu advogado doutor Adir que está aqui presente hoje e franqueou na presença do seu advogado o seu aparelho de telefone celular que ele portava no momento da sua prisão e esse aparelho de telefone celular como nós vamos ver ele é muito importante ele trouxe elementos de prova muito importantes para o julgamento de vossas excelências hoje hoje em dia uma investigação de homicídio como essa complexa ela nós não podemos mais depender simplesmente de prova testemunhal nós não podemos depender única e exclusivamente da prova testemunhal embora ela ainda seja um elemento importante de prova da investigação ou de prova processual nós precisamos usar recursos tecnológicos que hoje estão à nossa disposição para que nós possamos descobrir a verdade porque a verdade é uma só a verdade do que aconteceu na noite do dia 17 de outubro de 2021 ela é uma só e tanto a prova testemunhal mas principalmente como nós vamos ver juntos daqui a pouco nesse caso a prova tecnológica não deixa nenhuma dúvida de que esse crime foi praticado pelo Ricardo e pelo Eduardo e vejam o que que essas provas revelaram então e isso isso que eu vou fazer agora um breve histórico é incontroverso do que aconteceu no dia 30 de junho de 2021 o carro da senhora Andréa mãe do Wesley foi furtado o boletim de ocorrência está lá no movimento 61.3 isso é um fato incontroverso e está registrado a ocorrência ela procurou a autoridade policial registrou a ocorrência o Wesley nesse nesse período como eles andavam todos juntos isso foi dito aqui por praticamente todo mundo se conheciam havia inclusive uma relação onde um era filhado da filha do outro o Wesley soube que havia um envolvimento deles no furto do carro da sua mãe e esse conhecimento do Wesley para além dessa relação pessoal que ele tinha com o Ricardo e com o Eduardo e com os amigos em comuns com os quais eles andavam ele é reforçado aqui hoje pelo fato de que os antecedentes tanto do Ricardo como do Eduardo evidenciam que eles realmente tem eles tem mais de uma mais de duas mais de três condenações por receptação por andar com carro piseira então quando eles falam rolo de carro na verdade vamos falar vamos falar o português mais claro aqui e é importante deixar isso claro porque essa desconfiança do Wesley ela não é uma desconfiança à toa sem fundamento eles mexiam com carro roubado e furtado negociando isso o celular do Eduardo tem 16 mil páginas podia passar aqui o tempo todo mostrando para os senhores aqui as negociações dos carros piseira conforme está escrito lá no laudo pericial que está no celular dele mas o próprio histórico criminal dele já evidencia isso na sequência na noite do sábado então nós tivemos o furto do carro o Wesley ficou sabendo dessa situação isso não está em julgamento aqui hoje mas sim que ele teve conhecimento dessa situação e todo mundo relatou isso que esse foi o motivo pelo qual ele ficou com o carro do Ricardo eles estavam juntos no sábado ele pediu emprestado o Ricardo emprestou o carro e ele ficou com o carro ele ficou com o carro e não apareceu mais com o carro e a partir daquele momento a partir daquele momento o Eduardo o Ricardo inicia uma caçada ao Wesley para localizar o veículo vão na casa da mãe dele vão na casa da esposa dele postam como nós vamos ver em redes sociais fotos dele inclusive com os filhos mandam áudios ameaçando inicia-se uma verdadeira caçada ao Wesley isso durante todo o domingo dia 17 de outubro de 2021 na noite de domingo por volta das 22 horas eles localizam o Wesley no bairro do Parolin na região conhecida como Biqueira do T onde o Wesley estava sim negociando drogas tentando talvez trocar o carro por droga isso é verdade pelo que a gente verificou aqui hoje isso é verdade ele estava na Biqueira do T mesmo e estava lá mexendo com droga e chegam no local e imediatamente sem dizer nada sobre o carro sem dar nenhuma oportunidade de discutir sobre a situação envolvendo o furto do carro da mãe do Wesley lá atrás ele já chegou atirando conforme disse o Wagner dão um tiro na boca do Wagner o Wagner consegue fugir e está vivo por milagre por milagre que a bala entrou dentro da boca dele ficou alojada como nós vamos ver na sequência ficou alojada dentro da garganta ele foge com o carro e o Wesley sai correndo só que no Wesley sai correndo o Wesley é morto pelas costas foi isso que aconteceu na noite do dia 17 e depois o corpo é desovado na avenida da república 4370 ali no bairro Parolin essa em resumo esse é o é a história que as provas do processo nos contam nós vamos passar por elas e o ponto controverso aqui pelo menos por parte da defesa e do que a gente ouviu nos interrogatórios é de que não teriam sido eles teria sido tudo uma mera coincidência a primeira pergunta que vossas excelências vão responder ao julgarem esses casos tanto o homicídio tentado quanto o homicídio consumado diz respeito à materialidade desses crimes o que que é materialidade de que os crimes diz que os crimes os homicídios efetivamente existiram de que a prova material de que nós temos um homicídio consumado e um homicídio tentado nesse caso de hoje não há controvérsia de que o Wesley morreu e de que houve uma tentativa de homicídio contra o Wagner essa prova da materialidade nós vamos encontrar no flagrante delito do Eduardo movimento 1.3 se vossas excelências quiserem alguns desses documentos a gente pede para compartilhar com vossas excelências eu não quero ficar colocando muito documento para vossas excelências para que a gente possa juntos aqui ir acompanhando e contando essa história e principalmente demonstrando as provas e no movimento 122.2 nós temos o laudo de necropsia e eu já vou passar para vossas excelências de necropsia realizado pelo Instituto Médico Legal no corpo do Wesley em que se verifica aquilo o laudo de necropsia confirma aquilo que o laudo de exame de local de morte já constatara de que ele levou dois tiros um nas costas e um na coxa esquerda e esse tiro nas costas causou uma lesão em a artéria subclávia esquerda consequente a ferimento por projétil de arma de fogo que foi o que o matou então houve a lesão a uma artéria a partir desse disparo que causou uma hemorragia interna e levou o Wesley a óbito quase que imediatamente conforme laudo de necropsia de movimento 122.2 ainda em relação a materialidade a prova de que agora a tentativa de homicídio contra o Wagner também aconteceu vossas excelências já assistiram o vídeo dele no hospital entretanto nós temos aqui todo o prontuário médico do Wagner no hospital Cajuru de novo não vou lotar vossas excelências com documentos mas no prontuário médico é verificado justamente o que nós pudemos ver no vídeo é a prova material do que nós vimos no vídeo paciente com ferimento produzido por arma de fogo na região da boca projétil alojado em orofaringe necessidade de cirurgia cirurgia realizada no próprio dia 18 de outubro de 2021 e aqui nós temos todo o histórico ele teve esse ele foi operado teve o projétil retirado e por um milagre levou um tiro na boca mas sobreviveu e vossas excelências tem o prontuário completo hospital Cajuru no movimento 75.1 essa a primeira prova que incumbe ao ministério público fazer a de que os crimes existiram mas como nós e vossas excelências já puderam verificar a única controvérsia aqui de toda essa história reside na autoria porque eles dizem que não foram eles e a controvérsia na verdade é só porque eles não confessaram porque todas as provas todas as provas repito todas as provas desse processo evidenciam que foram eles só faltou aqui a confissão a única coisa que faltou mas graças tanto ao trabalho da polícia que colheu depoimento da vítima Wagner logo após o crime ter ocorrido conseguiu identificá-los prendeu Eduardo e acessar o celular nós temos várias provas que colocam os dois no local do crime dos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado na noite do dia 17 em relação a autoria do crime portanto que aqui como eu disse só faltou a confissão porque eles admitem que Ricardo admite que emprestou o carro eles admitem que procuraram a vítima incessantemente aliás aliás é interessante o Ricardo hoje ter respondido a minha pergunta quando eu indaguei a ele e depois que o Wesley morreu vocês continuaram a procurar o carro quer dizer a procura pelo carro foi só até o momento que o Wesley morreu no domingo à noite depois não procurou mais não quis nem mais saber do carro só até a hora que o Wesley morreu é que procurou o carro depois não procurou mais o carro admitem os dois embora embora num primeiro momento lá atrás o Ricardo ele tentou dizer lá atrás quando foi ouvido em juízo não eu fiquei em Colombo o domingo inteiro e depois ele teve que admitir que esteve no Parolin porque o celular do Eduardo provou que eles estavam no Parolin e estavam juntos e aí hoje ele mudou não eu fui eu estava no Parolin não passei o dia inteiro em Colombo embora neguem que tenham matado o Wesley tentado matar o Wagner e desovado o corpo e desovado o corpo do Wesley ali no Parolin repito todas as provas colocam os dois no momento no momento em que o crime aconteceu no local em que o crime aconteceu vamos a elas primeiro a tornozeleira eletrônica do réu Eduardo juntada no movimento 14.2 dos autos da mesma árvore processual 000 1818 6 2021 816 0006 e a partir de agora começam as coincidências o Wagner cumpria a pena em regime semiaberto pelas condenações dele o Eduardo cumpria a pena em regime semiaberto harmonizado pelas condenações dele usando uma tornozeleira eletrônica se o Brasil fosse um país sério vou fazer um parênteses aqui ele estaria preso cumprindo essa pena em regime semiaberto mas como nós não temos regime semiaberto como nós não temos regime aberto é colocada uma tornozeleira eletrônica na pessoa e ela não precisa entrar no sistema carcerário e era isso que acontecia com o Eduardo ele usava uma tornozeleira eletrônica que tem um sistema de GPS instalado a tornozeleira eletrônica eu participei dessa regulamentação aqui pelo Ministério Público na época em que foram compradas e implantadas as tornozeleiras eletrônicas no estado do Paraná então a tornozeleira eletrônica de acordo com o regulamento do DPEM do Paraná ela impõe uma série de obrigações a quem usa a tornozeleira dentre elas manter o aparelho com a bateria carregada não violar o aparelho não sair de uma determinada área por exemplo a da bateria e a do rompimento são básicas para todos os usuários das tornozeleiras eletrônicas e olhem só que coincidência exatamente no documento que vocês têm aqui ele comprova o que eu vou dizer agora está lá juntado nos autos no movimento 14.2 daquele processo da árvore processual que eu mencionei para vossas excelências exatamente na hora no dia e na hora em que a perseguição a Wesley ocorria e o Wesley foi morto a tornozeleira estava sem bateria e a tornozeleira é claro leva um tempo para descarregar se não tem que romper então o que aconteceu o Eduardo não carregou a tornozeleira como ele deveria ele deixou a bateria acabar é por isso que a data da violação aqui no terceiro quadrante da direita para a esquerda é 17 de outubro de 2021 às 5h47 da manhã então de sábado para domingo já de manhãzinha a tornozeleira estava sem bateria ficou sem bateria ficou sem bateria até as 2h20 da manhã do dia 18 ela ficou sem bateria exatamente até as 2h20 da manhã do dia 18 quatro horas depois da morte do Wesley por quê? porque se a tornozeleira eletrônica estivesse com bateria nós teríamos aqui o georreferenciamento da localização do Eduardo exatamente no local onde o Wesley foi morto onde se tentou matar o Wagner e onde foi depois colocado ou tentado ocultar o corpo do do Wesley um tornozeleira dois perícia do celular movimento 213.2 são 16.266 páginas e nós tivemos cuidado de olhar tudo na sexta promotoria eu não vou passar pelas 216.000 páginas com vossas excelências evidentemente mas eu vou destacar alguns pontos bastante relevantes em primeiro lugar as fotografias do Wesley encontradas no celular do Eduardo isso foi dito aqui mas é importante que vossas excelências vejam porque essas fotografias elas indicam que houve efetivamente uma verdadeira caçada Wesley naquele sábado elas indicam exatamente qual era o tom de animosidade de raiva que os dois estavam do Wesley naquele sábado eles postaram fotografias do Wesley na rede social inclusive em companhia do próprio filho com as crianças com o filho no colo num determinado momento isso foi dito aqui e quando nós fomos verificar dentro do celular do Eduardo que tipo de fotografias que eram nós nos assustamos porque postar a fotografia da pessoa que eles estavam procurando ameaçando de morte com o próprio filho quando eles mesmos vêm aqui e se vitimizam hoje na frente dos senhores eles dizem ah eu também tenho filho então por que que não preza pelos filhos dos outros pela vida dos outros e posta fotografia em rede social falando que estão caçando a pessoa e expondo as crianças em segundo lugar isso não isso estava no celular da isso estava no celular da Kathleen aqueles três áudios aqueles três áudios e eu já vou falar das mensagens apagadas aqueles três áudios que ficaram que eles não apagaram e ficaram no celular da Kathleen que ela apresentou na delegacia de polícia foi tocado aqui um pedaço dos áudios só para vossas excelências eu vou precisar tocar de novo porque esses áudios contém ameaças quando a gente ouve com cuidado e até o final nós percebemos exatamente qual era o tom dessa perseguição e as ameaças de morte que foram feitas nesses áudios ao Wesley via sua esposa Kathleen eu pedi para passar os áudios de 1.18 1.19 1.20 e são áudios que já foram reproduzidos aqui mas não até o final e a gente não pôde ouvir essas ameaças tem que até o final dólar vamos precisar de um apoio da mesa de um apoio mancada mesmo aqui a primeira que faça vai ter que entregar esse carro para mim para fazer meus pinotes aqui eu preciso ir embora mano moro lá em Sonja dos Pinhal todo dia eu vou daqui pra lá sei mancada vou ir buscar esse carro eu não vou ficar da pena verdade mesmo de verdade eu vou ir pra pegar esse carro e ir sem massagem sem mancada eu não vou ficar no prejuízo entendeu se você não paga meu carro sem mancada o carro é 18, 20 mil é tudo certinho documentado o carro é 20 mil o carro se você não paga meu carro sem mancada não quiser pagar o carro agora sem mancada ele não vai ter dinheiro para pagar esse não vai ter que sei lá não sei já estou virando satanás dessa vez eu não vou perdoar já perdeu a única vez meu bateu meu Celto agora vai perder outro o meu a terceira vez é sem massagem desculpe falar mas dessa vez eu não vou não vou brincar de verdade mais um prejuízo oca todo saco cheio esse cara só me dá prejuízo dessa vez da terceira vez sem massagem os outros áudios tem mais dois não é questão disso ninguém está falando que você está querendo me ajudar entendeu em nenhum momento eu falei isso mas ele teve a cara do Paulo tranquilo não é questão disso ninguém está falando que você está querendo me ajudar entendeu nenhum momento eu falei isso mas ele teve a cara do Paulo pegar o carro porque que agora os homens pegou ele agora entendeu era simplesmente ele pegou a raia e já voltaram pegar o carro sumiu ele está errado ele está totalmente errado mano o cara está errado e ele tem que calar a boca ainda entendeu é sem massagem é sem massagem para ele não tem essa não entendeu é legal que ele está errado porque na esquina ele já voltava pegou o bagulho sumiu mano entendeu está totalmente errado na porra do bagulho entendeu então ele não está nem um pouco certo porque agora os homens catou ele então é sinal que ele estava de pião com o carro a noite inteira então os homens não pegou ele agora pegou faz hora ele quer dizer pegou agora ele estava de pião com o carro faz a hora entendeu que não tem culpa de nada entendeu só que eu sei que o carro é dele entendeu infelizmente se eu chego não eu vou chegar no carlinho independente eu vou ter que conversar com ele vai ter que pagar mano eu não vou ficar no prejuízo no carro eu quero 15 mil nele ele vai ter que dar um jeito de pagar senão o bagulho vai pegar preço vai dar merda vai dar morte falando vai dar merda merda que eu não vou ficar no prejuízo pode ter certeza que não o bagulho vai pegar preço vai ter guerra vai ter guerra vai dar merda vai dar morte o último áudio por favor então o que ele acabou da tiro na casa do pai aqui cara esse é o eduardo estão tudo louco atrás de carro na hora que vem o Uno diz que vão peneirar o Uno e o Ricardo acabou de dar alerta do Uno que o Uno está com alerta já entendeu que o carro é documentado porque foda isso no celular do próprio Eduardo e vejam essas fotos que vossas excelências vão ver agora são do dia 16 de outubro estão lá no laudo pericial de 16.662 folhas que nós falamos no celular do próprio Eduardo e ele foi indagado aqui você já teve arma de fogo você mexe com arma de fogo não aliás não mexe nem com nem com carro roubado segundo a gente perguntou quem diria com arma de fogo só que no celular no dia 16 de outubro e depois também no dia 18 nós encontramos várias fotografias de arma inclusive isso no dia 16 no sábado e no dia 18 que é o vídeo que vossas excelências vão assistir e que foi jogado na lixeira do celular e foi recuperado eu vou pedir primeiro para mostrar as fotos das armas do dia 16 e depois o vídeo da arma do dia 18 dentro do celular do Eduardo pode ir passando as fotos se puder Nicole por favor isso aqui não foi um mês antes dois meses antes um ano antes foi no sábado agora o vídeo do dia 18 Wesley foi morto na noite do dia 17 esse vídeo foi encontrado na lixeira do celular do Eduardo postado lá no dia 18 na manhã do dia 18 de outubro Wesley foi morto está lá Wesley foi morto na noite do dia 17 dia 18 de outubro de 2021 não foi na manhã foi às 15 24 08 ele foi morto na noite do dia 17 e postou esse vídeo e jogou na lixeira a gente juntou no 479 eu acho esse vídeo aí mais um cadê o pilantra esse vídeo foi jogado na lixeira às 15 24 do dia 18 mais uma vez só para os jurados ouvirem bem o que é dito por favor por favor agora ficou bem claro as palavras ficaram bem claras só mais uma vez por gentileza mais um cadê o pilantra e aí não só ele joga esse vídeo na lixeira como a gente percebe da leitura do laudo um padrão de comportamento do Eduardo em relação ao uso do seu aparelho de telefone celular a partir da data do crime um padrão que não existe antes e ocorre apenas depois da ocorrência do crime primeiro mensagens sucessivamente apagadas segundo uma pesquisa na internet repetidas pesquisas várias pesquisas sobre corpo encontrado no lixo no Parolin sobre ocorrências de homicídios atuação da polícia e programas de crimes isso tudo entre a manhã e a tarde do dia 18 de outubro de 2021 no período no período que o corpo sequer tinha sido encontrado o corpo foi encontrado lá no final da manhã esse padrão é alterado e essas pesquisas são feitas e essas mensagens são apagadas antes mesmo de alguém acusar ele da prática do crime ou dos dois crimes melhor dizendo e eles param de procurar o carro que eles estavam procurando antes mesmo de encontrar o Wesley antes mesmo da polícia começar a ir atrás deles como exemplo dessas mensagens apagadas eu vou mostrar aquela mensagem que não foi apagada pelo menos umas delas só umas foram apagadas do tio Vi por favor Nicole isso aqui é no dia 18 então ele começou a apagar as mensagens e fazer essas pesquisas sobre atuação da polícia corpo encontraram no Parolin mas algumas ficaram lá algumas jogou jogou a arma na lixeira a perícia conseguiu recuperar outras não deu para recuperar mas algumas ficaram lá apagou aquelas que eles tinham mandado para a Kathleen salvaram-se três assim como salvaram algumas em uma conversa com o tio Vi que nós vamos mostrar aqui mas a conversa diz respeito é uma pessoa entrando em contato com o Eduardo salvo na agenda dele como tio Vi pelo WhatsApp dizendo que está preocupado com eles e manda uma fotografia da reportagem do corpo do Wesley sendo encontrado e daí escreve manda você e o teu irmão apagar tudo que vocês postaram nas redes sociais isso está lá no laudo pericial dentre algumas outras mensagens que foram várias que foram apagadas então a gente verifica além desse padrão não deu para recuperar tudo tantas as mensagens que foram apagadas a gente verifica uma série de informações do celular que vinculam eles à morte do Wesley não só prova testemunhal nós estamos falando o que a gente encontrou dentro do celular e isso aqui o que a gente acha no celular da pessoa revela efetivamente quem a pessoa é de verdade que a partir do dia que isso aqui aconteceu que eles fizeram isso com o Wesley e com o Wagner a vida deles passou a girar em torno desse momento eles começaram a se preparar para estar aqui hoje e se apresentar como duas pessoas idôneas dois trabalhadores mas aqui a gente consegue encontrar quem eles são de verdade e ninguém está dizendo e ninguém está dizendo que eles são além do que eles realmente fizeram eles têm várias condenações mexiam com carro roubado e furtado e mataram o Wesley e tentaram matar o Wagner naquela noite assim como nós não estamos pintando um quadro um quadro de arco-íris me desculpem usar essa expressão em relação ao Wesley Wesley tinha seus problemas sim estou dizendo que o Wesley é um coitado agora o Wesley não matou ninguém o Wesley não matou ninguém e não é o Wesley que está em julgamento aqui hoje não é o Wesley são os dois que numa escalada de violência a partir de crimes patrimoniais que praticavam chegaram a praticar um gravíssimo homicídio consumado e um homicídio tentado não está dando? ai 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 e o de lá o do então vamos vamos fazer de lá e aqui nós vamos começar a encaixar nós vamos juntos encaixando essa série de coincidências até chegar na maior delas que vocês já perceberam aqui qual é e que no momento em que eles foram colocados no local do crime na hora do crime eles não tiveram saída a não ser dizer que estavam no parolim mas não fomos nós não nós estávamos lá na hora que o crime aconteceu no lugar onde o crime aconteceu próximo da onde o corpo foi encontrado mas não fomos nós não fomos nós e querem plantar e é isso é isso que eles querem fazer e querem plantar a partir da não confissão uma falsa dúvida uma dúvida que não existe nesse processo todas as provas evidenciam que foram os dois e aqui como eu já disse para vossas excelências nós não precisamos nem de confissão para chegar nessa conclusão porque além nós já vamos ver essas mensagens com o tio Vi nós podemos verificar também dois vídeos importantes que foram mostrados aqui trechos deles para vossas excelências mas que pouco revelam em relação às pessoas que aparecem nos vídeos porque nós não conseguimos identificar pela baixíssima qualidade dos vídeos que são dois vídeos das câmeras de segurança das proximidades de onde o corpo do Wesley foi deixado embora nós não consigamos identificar as pessoas os vultos que aparecem nesses vídeos nós podemos assistindo os vídeos que nós vamos passar na sequência sem que a gente conseguir nós podemos assistindo os vídeos concluir que isso esse é o primeiro nesse vídeo que é o primeiro vídeo nós podemos perceber duas pessoas carregando alguma coisa e esse aqui é o lugar e vejam esse é o lugar onde o corpo foi encontrado na manhã seguinte tá pode tocar nesse vídeo embora de baixa qualidade nós podemos perceber que aparentemente dois vultos estavam carregando alguma coisa isso é a noite anterior do local onde o corpo foi encontrado agora o fato de nós termos duas pessoas nesse local nessa noite ele é mais destacadamente verificado no segundo vídeo que é quando eles saem correndo na direção contrária de onde eles vieram essas duas pessoas que são o Ricardo e o Eduardo esse é o segundo vídeo já vai dar pra ver bem que são dois um pouquinho aí aí agora agora duas pessoas fugindo isso aqui é na noite anterior então nós temos toda aquela caçada todo esse cenário que nós verificamos no celular a investigação policial que culminou na prisão do Eduardo no dia que o corpo foi encontrado e a cereja do bolo excelências a cereja do bolo que é o gps o gps do telefone celular do Eduardo que coloca eles no local onde o crime aconteceu no momento na hora em que o crime aconteceu nós temos nós temos áudios no celular dele e são basicamente três áudios do gps é aquele aplicativo que a gente usa para se locomover e esses áudios estão retratados nessa documentação que foi entregue para vossas excelências mas eles os áudios nos revelam para além da documentação fria no papel também o horário em que ele chegou lá em que eles chegaram lá nesse local porque as 21h59 e eu vou pedir aí a gente eu já retomo esse ponto aí se puder se puder ir para os áudios do para os áudios do gps do celular do Eduardo então o que que acontece nesses áudios que nós vamos escutar vou antes explicar para vossas excelências as 21h59 são dois áudios de que ele está chegando na rua chanceler Lauro Miller 21h59 da noite do dia 17 de outubro às 22h tem um áudio que diz chegamos e às 22h02 ele liga para Kathleen para a mulher do Wesley e aí a gente pesquisa onde fica a rua chanceler Lauro Miller que ele chegou às 21h59 ou 22h da noite do dia 17 a rua chanceler Lauro Miller ela fica a 1100 metros de onde o corpo foi desovado a rua chanceler Lauro Miller é no Parolin e é perpendicular a Lameia Lins onde fica naquela região do Parolin o Beco do T e eles estavam lá nessa hora nesse dia após toda essa perseguição e aí a partir dali a partir dali as mensagens começam a ser apagadas a partir dali a partir dali o carro não é mais procurado não precisa mais procurar o carro passaram o dia inteiro procurando o carro o corpo do rapaz foi encontrado no outro dia de manhã ou seja eles nem sabiam que ele estava morto por que pararam de procurar o carro por que pararam de procurar o Wesley com o carro gostaria muito que essa pergunta pudesse ser respondida de forma coerente mas ela não pode porque foram eles que mataram o Wesley foram eles que atiraram no Wagner e aqui a gente percebe exatamente a distância entre a rua chanceler Lauro Miller e o endereço exato onde o corpo foi encontrado distância de 1.100 metros de carro dá 3 minutos 3 minutos de carro e essa chanceler Lauro Miller é uma rua perpendicular a Lameia Lins também no Parolin onde fica a biqueira do T então percebam excelências que um processo que se preza pela busca da verdade é um processo que consegue angariar o máximo de provas possíveis mas também provas da melhor qualidade possível para que a decisão de vossas excelências sejam as decisões mais seguras possíveis nessa investigação agiu muito bem a Polícia Civil do Estado do Paraná a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa porque a sua ação rápida permitiu que nós pudéssemos hoje aqui estar falando com vossas excelências de provas técnicas de GPS de georreferenciamento nós colocamos os dois no local do crime na hora do crime se não fosse esse trabalho é claro nós dependeríamos de outras provas que também existem aqui é só vocês lembrarem do depoimento do Wagner que vocês assistiram aqui dados no mesmo dia que o corpo foi encontrado o Wagner depois foi ouvido lá no dia do crime esclareceu com detalhes como tudo aconteceu depois foi ouvido em juízo e aí Wagner disse ah eu não lembro bem como foi eu disse isso mas agora não sei se foi bem assim ora ainda bem que nós temos todas essas outras provas que junto com aquele depoimento no dia que a coisa aconteceu quando ele ainda não sofria ameaças possivelmente quando ele ainda não tinha medo pela própria vida ele prestou aquele depoimento no calor dos fatos com a memória fresca a coisa tinha acabado de acontecer ele ainda deu detalhes eu pulei no rio saí nadando vi eles me procurando com o celular para tentar finalizar como ele disse no vídeo conferir melhor dizendo foi a palavra exata que ele utilizou mas esse pedido de condenação do Eduardo e do Ricardo por esses dois homicídios os dois qualificados nós já vamos falar sobre isso um tentado e um consumado não conta só com aquele depoimento do Wagner conta com toda essa prova conta com as mentiras e as contradições do Ricardo e do Eduardo que nós trouxemos aqui para vossas excelências repito colocando ambos no dia do crime no local do crime o Ministério Público pede ainda e eu já vou explicar para vossas excelências o que são as qualificadoras só queria saber do meu tempo como é que está não vou usar toda hora prometo o Ministério Público pede ainda que os dois homicídios sejam qualificados eu já vou dizer porque que esses homicídios são qualificados pela torpeza do motivo e pela forma de execução que não deu nenhuma chance deles se defenderem tanto o Wagner como o Wesley mas o Ministério Público pede também porque o Código de Processo Penal assim exige o reconhecimento das agravantes da reincidência para ambos os réus nosso Código de Processo Penal e quem vai aplicar a pena é o doutor Tiago é o magistrado vossas excelências vão decidir da culpa e da inocência e as qualificadoras e eventuais outras teses de defesa que podem surgir por enquanto é só a negativa da autoria mas o doutor Tiago ao aplicar a pena ele vai se guiar por determinadas regras da lei regras que dizem como é que tem que ser essa dosimetria da pena como nós a chamamos e num dos momentos dessa dosimetria da pena e é isso que o Ministério Público pede essa pena tanto do Ricardo como do Eduardo e nós acreditamos muito que a justiça vai ser feita que eles vão ser condenados essa pena tem que ser aumentada um pouco por quê? porque são múltiplos reincidentes os dois o Eduardo tem uma duas três quatro cinco condenações criminais o Ricardo tem uma duas três quatro condenações criminais responde uma ação penal por receptação na primeira vara criminal de Colombo ainda não finalizada isso consta nos oráculos que são os antecedentes criminais de ambos e é por isso que estão entregues para os senhores porque nós temos que pedir o reconhecimento dessa circunstância agravante da reincidência e nos oráculos deles nós vamos verificar também um histórico de violência que é importante para esse processo um histórico de violência que eles alegam não ter ah eu nunca tive arma eu não mexo com arma e nós vamos verificar aqui inclusive antecedentes de violência doméstica dos dois não só do Eduardo também do Ricardo os dois tem antecedentes de violência doméstica então nós pedimos que a pena ao ser fixada pelo juiz seja leve em consideração as agravantes da reincidência mas nós pedimos também as qualificadoras e agora eu vou entrar na última porém muito importante parte da nossa conversa nesse primeiro momento existe um autor professor de direito penal muito conhecido Nelson Gria que diz o seguinte não existe homicídio simples mas existem mas o nosso legislador ele prevê sim a figura do homicídio simples e qualifica o homicídio em algumas circunstâncias ou seja tem alguns casos em que o homicídio passa a ter uma pena maior alguns casos que envolvem motivação e principalmente para resumir forma de execução do delito que é o que diz respeito ao que a gente identificou nesse caso que veio aqui hoje para ser julgado por vossas excelências essas qualificadoras essas circunstâncias qualificadoras que no caso são a de que o crime foi cometido por vingança vingança ou seja motivo torpe vingança porque o Wesley pegou o carro do Ricardo e quis fazer uma justiça lá em relação ao carro da mãe dele e eles foram lá se vingar dele não foram recuperar o carro eles não foram recuperar esse carro eles foram para matar o Wesley e o Wagner estava junto e acabou quase morrendo também eles foram lá para se vingar do que o Wesley fez de ficar com o carro de ficar com o carro e isso agrava o homicídio porque em qualquer país civilizado qualquer país civilizado em que o Estado tomou o monopólio da justiça para si esse tipo de justiciamento não pode ser aceito em que grau de civilização nós estamos quer dizer o cara pegou o meu carro sou ladrão de carro o cara pegou o meu carro porque eu roubei o carro da mãe dele eu vou lá e mato o sujeito é por isso por essa vingança que o crime tem que ser reconhecido como qualificado isso é quase que é quase que unânime na nossa na nossa doutrina e jurisprudência que a vingança é motivo torpe a vingança torna o homicídio mais grave e nesse caso o motivo foi esse todos 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 concordam que o motivo foi esse eles só dizem que não foram eles mas a gente já viu que foi mas eles continuam eles não eles não negam melhor dizendo em nenhum momento que a motivação da perseguição e depois agora conforme as provas demonstraram dos homicídios foi a vingança foi a vingança em relação ao carro ao fato ao fato do Wesley ter ficado com o carro e a segunda qualificadora é a do recurso que dificultou a defesa da vítima e essa é tão ou mais evidente que a do motivo torpe eles chegaram e não falaram nada eles chegaram atirando para matar para matar e isso fica muito claro no depoimento do do Wagner mas fica mais claro ainda essa ação que não deu a eles nenhuma chance de defesa a prova material que indica onde esses tiros foram dados gente onde esses tiros foram dados o Wagner recebeu um tiro na boca o primeiro disparo que foi dado pelo Ricardo foi dado na cabeça na direção da cabeça acertou a boca e por um milagre é por um milagre que o Wagner não morreu é por um milagre ele não conseguiu nem sair de onde ele estava sentado no banco do autorista do carro simplesmente saiu dirigindo depois de ter levado o tiro e depois ainda tentaram caçar ele no que ele conseguiu fugir o que falar então do Wesley que levou um tiro nas costas nas costas de pessoas que se relacionavam com ele porque ele tinha feito uma bobagem sim tinha feito uma bobagem sim tinha feito uma bobagem tinha ido se drogar na biqueira do T lá no Parolin tinha ficado com o carro que não era dele e isso custou a vida dele agora levou um tiro nas costas não teve nem chance de fugir de conversar foi executado e depois jogado no lixo enrolado numa coberta e aqui vou dizer uma coisa para vossas excelências fazer uma meia culpa do ministério público aqui se eu fosse o promotor desse caso aqui desde o início eu tinha denunciado os dois por ocultação de cadáver também porque foi isso que eles fizeram eles enrolaram o corpo num cobertor e tentaram esconder embaixo do lixo deveriam estar respondendo por ocultação de cadáver também hoje mas estão respondendo pelos dois homicídios e tem muita prova de que praticaram esses homicídios por motivo torpe e sem dar nenhuma chance de defesa nenhuma chance dificultando pela surpresa e pela forma com que executaram o delito chegando atirando na cabeça e nas costas das vítimas que não puderam em nenhum momento esboçar nenhuma reação nenhuma reação para depois ser descartado no lixo os homicídios qualificados os homicídios qualificados eles são tão importantes como o reconhecimento da prova de que foram eles porque importam numa responsabilização na medida da culpabilidade deles e é isso que prevê a nossa lei e aqui nós estamos decidindo enquanto sociedade a decisão que nós estamos tomando aqui hoje é uma decisão pela sociedade curitibana ou seja nós aceitamos isso enquanto sociedade esse é um comportamento que é tolerado porque a vítima usava drogas porque a vítima pegou o carro sem ficou com o carro que ele tinha emprestado que tipo de sociedade nós somos e os homicídios qualificados merecem ser qualificados porque assim prevê a nossa lei mas porque importam numa resposta adequada a gravidade do que eles fizeram em termos de pena excelências em termos de consequências jurídicas durante o cumprimento dessa pena isso tem que ser compartilhado com vossas excelências é muito ruim chegar aqui como como às vezes a gente vê e não explicar para os jurados o que que vai acontecer se o jurado decidir dessa forma ou daquela então vejam o homicídio simples sem as qualificadoras ele não é crime hediondo e por não ser crime hediondo existe uma lei dos crimes hediondos que diz o que é crime hediondo de homicídio simples não é só o qualificado isso vai importar numa série de benesses durante a execução da pena que o homicídio qualificado não confere além da quantidade de pena lembram quando eu falei para vossas excelências da tornozeleira no Brasil no Paraná eu posso falar porque eu atuei na execução da pena eu conheço o sistema no Paraná não existe não existe pena em regime semiaberto e aberto não existe é só o fechado porque o legislador quem fez essa lei de execução penal ele pensou no seguinte eu vou ter um regime mais grave em que a pessoa vai ficar uma parte da pena toda encarcerada quando ela cumprir uma parte da pena se ela merecer se a gente vê que ela tem condição ela vai passar para um regime menos grave vai continuar cumprindo pena mas de forma menos grave a restrição da liberdade vai ser diferente e aí seria o regime semiaberto que é o regime intermediário do fechado para o aberto o regime semiaberto a pessoa pode trabalhar de dia basicamente isso e se recolher à noite ou trabalhar numa colônia penal como nós tínhamos aqui no Paraná e por fim lá na última uma parte do cumprimento da pena a pessoa passa para o regime aberto em que ela praticamente só precisa ir num lugar lá assinar uma folha e dizer o que ela está fazendo nós não temos semiaberto e aberto gente nós só temos o fechado nós só temos o fechado então quando nós decidimos aqui não quer dizer que a pena vai ser cumprida toda fechada pelo contrário no caso deles 40% da pena só vai ser cumprido no fechado então a condenação pelo homicídio simples sem as qualificadoras além de ir contra o que diz a nossa lei traz consequências para a execução da pena de modo que eles vão poder progredir eles vão poder progredir cumprindo só um sexto da pena só um sexto no homicídio simples e no qualificado por serem reincidentes e pelo homicídio qualificado ser hediondo 40% é pouco é pouco é pouco eu estava escutando uma notícia hoje de que foi capturado um brasileiro lá nos Estados Unidos no estado da Pensilvânia não sei se vocês todos viram essa notícia ele assassinou a namorada e foi condenado salvo engano no ano passado foi condenado a prisão perpétua estou querendo dizer ou defender prisão perpétua nada disso mas é importante nós termos essas balizas de comparação porque o homicídio é o crime mais grave é o que afeta aquilo que não volta destrói famílias destrói acaba com a vida e vida a gente não recupera e no Brasil nós prendemos muito mal os autores de homicídio muito mal o regime é muito brando com homicídios muito brando porque permite que cumpram 40% da pena no regime fechado e daí põe uma tornozeleira eletrônica como o Eduardo tinha pela receptação dele e pronto mas ainda assim e é justamente para que os senhores compreendam como é que funciona o sistema a gente pede a condenação pelos homicídios qualificados não só por conta dessa desse resultado dessa consequência jurídica mas para que vossas excelências saibam qual é a decisão de vossas excelências e se for e o juiz que vai ser o responsável por aplicar a pena se as condenações aqui forem pelos homicídios qualificados como o Ministério Público pede uma condenação a domicídio tentado ela deve ficar mais ou menos em torno de 15 anos lembrando que lembrando que cumpre 40% de 15% fechado só em torno de 15 anos porque o Wagner não morreu se for um homicídio simples na tentativa em relação ao Wagner vai ser em torno de 5 cumprindo daí um sexto já ficou 2 já praticamente pagou isso aqui em relação ao homicídio consumado ao homicídio do Wesley que efetivamente foi morto pelos dois no homicídio qualificado nós vamos ter uma pena em torno de 20 anos entre 20 e 22 e essa vejam é uma projeção que a gente faz com análise nas sentenças do magistrado do doutor Tiago aqui nessa vara nós estudamos isso para poder trazer isso para vossas excelências se for se for o simples em torno de 7 anos então é preciso refletir refletir bem a respeito das consequências da decisão mas principalmente a respeito principalmente tentar fazer uma avaliação de não só julgar de acordo com as provas mas qual vai ser a consequência da minha decisão a partir daqui porque os senhores decidem por todos nós os senhores decidem por todos nós e para finalizar para finalizar essa essa fala com vossas excelências eu gostaria de 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 dizer que infelizmente nós vivemos no Brasil uma epidemia de homicídios de crimes contra a vida nós já tivemos agora os números caíram em 2022 de acordo com o Anuário de Segurança Pública mas nós já tivemos 60 mil homicídios no Brasil por ano o que é mais do que qualquer guerra civil no mundo e e essa esse ciclo de violência em torno do homicídio nós enquanto cidadãos de bem nós nos sentimos muitas vezes impotentes em relação a ele não é nós não podemos nós não podemos nós dentro das nossas casas fazemos com que as pessoas não matem as outras fazemos com que as pessoas não ameacem as outras mas hoje vossas excelências podem evitar a impunidade e a injustiça aqui hoje vossas excelências estão tendo essa oportunidade enquanto cidadãos brasileiros enquanto representantes da sociedade curitibana nesse julgamento julguem com vossa consciência julguem de acordo com as provas dos autos que evidenciam para além de qualquer dúvida razoável colocando os dois na cena do crime que foram eles e condenem pelos dois homicídios desqualificados um tentado contra o Wagner um consumado contra o Wesley que vossas excelências estarão fazendo justiça e vossas excelências estarão estarão cortando esse ciclo da violência e da impunidade aproveitem com vossas consciências e com base na prova dos processos essa oportunidade que a sociedade hoje está dando a vossas excelências muito obrigado pela paciência e pelo tempo das senhoras e dos senhores encerramos então jurados finalizamos aqui a fala do Ministério Público a defesa em igual oportunidade também tem o prazo total à disposição de duas horas e meia não vou questionar o advogado ainda mas por parte dos senhores e senhoras preferem fazer o intervalo ou podemos prosseguir está ótimo a gente suspende então pelo tempo necessário e já em seguida retornamos e já em seguida